E aí galera, estamos aqui em mais um vídeo de Roblox aqui no meu canal E o Besta foi lançado Olha isso! Agora tem o Besta E no meu último vídeo desse mapa me perguntaram como é que é ativar a autodescrição E eu não sei, é sério Mas tipo assim, é sério, isso aqui não é edição Vocês podem entrar aqui, eu vou deixar o link desse mapa aqui na descrição Pra vocês verem como que lançou o Besta mesmo Meu Deus do céu Vamos ver se tem mais alguma voagem, né? Precação Não? Não, mas já é muito bom que lançou Ai, o Besta não tá no original, só tá no Ultimatrix e no Dualim Force Que eu vi Ai, eu tô tentando botar ele Supremo, mas não tem ainda Mas é muito legal Foi esse o vídeo, espero que tenham gostado Falou! Tchau! 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 Tchau!